E aí, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o fotógrafo Lucas Macedo e nesse vídeo eu vou te ensinar a como colorir qualquer coisa dentro do Photoshop. Então bora lá para o vídeo? Aqui com o Photoshop aberto, você pode notar que a minha imagem já está aberta, mas eu tenho duas dicas muito importantes para você antes de a gente começar esse tutorial. Para que você possa colorir qualquer coisa dentro do Photoshop, é muito importante que você tenha a sua imagem dessaturada e menos contrastada. Por quê? Porque para que fique de uma forma mais natural e mais evidente as cores que você está colorindo, você tem que dessaturar antes. Porque se você tentar colorir algo em cima de uma outra cor, você não vai chegar no determinado tom que você quer de forma mais eficiente. Bom, e antes de tudo, eu já fiz aqui um tratamento de pele rapidinho, então você vai ter que apertar a tecla Ctrl Shift Alt E no seu teclado. Assim, você vai criar uma nova camada com todas as configurações e ajustes que você já fez, tudo fletado somente em uma camada, tá? E agora, você vai selecionar aqui e renomear como Dessaturada. Feito isso, a gente pode apertar aqui, ó, Ctrl Alt U no nosso teclado, aí você vai ver que vai abrir matiza e saturação e vai estar com a saturação em negativo. Você vai clicar em OK e a nossa imagem vai ficar em preto e branco. Agora, a gente vai tirar a visualização dessa imagem e a gente vai continuar fazendo o nosso procedimento antes da gente utilizar ela, tá? Bom, agora, a gente precisa selecionar as cores que a gente quer modificar. Mas para que a gente possa selecionar as cores que a gente quer modificar, a gente tem que identificar quais são as invasões de cor que a gente tem. Nessa foto, você pode notar que eu fiz uma foto no meio de uma mata fechada. E o que acontece quando a gente fotografa numa mata fechada? Existem várias invasões de luz e sombra e isso ocasiona variações de tons de cor no ambiente, principalmente nas folhagens. Por exemplo, se eu der um zoom aqui, você pode notar que existe uma invasão de amarelo, uma invasão de verde e uma invasão de ciano. Você pode vir nessa parte, até lá no fundo mesmo. Por conta da variação de luz que existem dentro de uma mata fechada. Então, é muito importante que a gente já identificou essas três cores que tem de invasão. Que é o verde, o ciano e o amarelo. Então, a gente precisa selecionar essas cores de uma forma muito mais eficiente, para que a gente possa colorir sem nenhum tipo de aberração. E como que eu faço essa seleção? Eu utilizo a ferramenta de cor seletiva. Essa ferramenta de cor seletiva vai selecionar de forma muito mais eficiente as cores dentro do Photoshop. Existem várias formas dentro do Photoshop de você selecionar as cores. Porém, essa é a forma que eu acho mais eficiente. Então, a gente vai vir aqui em cor seletiva e a gente vai diretamente nas cores que a gente quer positivar. Por exemplo, o que acontece? A gente precisa negativar as cores que a gente não quer colorir e deixar ativo as cores que a gente quer colorir. E como que a gente faz isso? Dentro da ferramenta de cor seletiva, você pode notar que existe aqui uma ferramenta chamada preto. Esse preto, se você ir para a direita, ele escurece a cor. Se você ir para a esquerda, ele clareia a cor. E quando a gente clareia, a gente ativa. E quando a gente escurece, a gente negativa. O vermelho é uma cor que a gente não quer modificar. Então, eu vou escurecer, eu vou negativar. Agora, o amarelo é uma cor que tem invasão, então eu vou clarear. O verde é uma cor que tem invasão, então eu vou clarear. O ciano é uma cor que tem invasão, então eu também vou clarear. Agora, o azul não tem invasão, então eu vou negativar. O magenta não tem invasão, eu vou negativar também. Agora, os brancos, os neutros e os pretos eu também vou negativar Por quê? Porque eu não quero invasão de luz nem sombra Eu só quero mexer nas cores Então toda vez que a gente estiver mexendo com cores é legal que a gente não mexa em luz Então eu vou pegar os brancos e vou desativar Vou pegar os neutros e vou desativar Vou pegar os pretos e vou negativar Assim a gente tem uma máscara 100% eficiente somente onde tem a invasão das cores que a gente quer modificar Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai vir aqui em canais A gente vai apertar a tecla CTRL no teclado e vai selecionar aqui a camada de RGB Feito isso vai aparecer aqui essa janelinha e você vai clicar em OK Volta aqui em camadas, agora a gente vai tirar a visualização dessa camada de cor seletiva que a gente fez anteriormente E agora a gente vai criar uma nova camada Porém, essa nova layer que a gente vai criar, a gente vai vir aqui embaixo, nessa opção aqui E vai criar uma cor sólida A gente vai escolher a cor que a gente quer Colorir, por exemplo Eu quero colocar aqui um verde bem limão Aqui eu já apliquei praticamente a minha cor em todas as áreas de verde que eu tenho dentro da minha imagem Mas não para por aí A gente ainda tem alguns processos que a gente precisa utilizar Agora o que a gente vai fazer A gente vai apertar a tecla Alt Vai clicar aqui na camada que a gente criou de preenchimento de cor E a gente vai arrastar para a layer que está dessaturada Feito isso, a gente vai ativar essa layer Agora que a gente ativou essa layer Vai ficar de uma forma muito mais profissional e eficiente Você vai vir aqui no preenchimento de cor Vai vir no Blend Mode E você vai colocar aqui em cor Olha como fica muito mais natural E você chegou no tom que você quis chegar E até mesmo você quis colocar Então se você vir aqui o antes e o depois Existem muitas diferenças agora E as cores de verde estão todas bem unificadas Porém agora que a nossa imagem está muito saturada E muito sem contraste Como que a gente faz para acrescentar contraste E também acrescentar uma saturação inteligente A gente vai vir aqui na ferramenta de níveis E vai somente contrastar As esquerdas são lados pretos E os lados direitos são os lados brancos E pronto A nossa imagem está pronta Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou deixe seu like Se inscreve no canal E não perca o conteúdo que eu estou trazendo no Instagram Porque todos os dias Eu estou trazendo um conteúdo diferente Seja no Reels, no Feed, no Stories No Close Friends Então não perca esse conteúdo Esse foi o vídeo de hoje E eu te vejo no próximo vídeo E aí E aí